Noite, o plenário aprovou a medida provisória 512 que concede incentivos fiscais às indústrias automotivas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O relator da medida provisória 512 que concede incentivos fiscais às empresas automotivas instaladas desde maio de 1997 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste destacou alguns pré-requisitos para que as empresas recebam os benefícios. O benefício, no entanto, somente será válido se a empresa realizar investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na região, inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no mínimo, 10% do valor do crédito presumido apurado. Muitos senadores discutiram a MP. Ninguém foi contrário ao mérito da proposta, mas a oposição criticou o uso da medida provisória. Todos sabiam que o prazo para a concessão dos benefícios fiscais para a descentralização da indústria automobilística no Brasil se expirava no dia 31 de dezembro do ano passado. Todos sabiam. Por que o presidente da república não enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional seis meses antes? Para que nós pudéssemos discutir com o tempo. Outro assunto bastante debatido foi a emenda aprovada na Câmara, que permite que municípios de Espírito Santo e de Minas Gerais, que fazem parte da área de atuação da Sudene, recebam os incentivos. Alguns senadores protestaram, porque o prazo para que as empresas apresentem os projetos ao governo é muito curto, até 20 de maio. A bancada mineira pediu que fosse estendido até 31 de dezembro. Eu faço o apelo em nome do meu Estado. E você, você não mantém esse prazo de 20 de maio. Porque não adianta colocar essa emenda se põe o prazo de 20 de maio. O governo dá com a mão e tira com a outra. Assumo aqui o compromisso de, junto à Câmara dos Deputados, obter de um dos relatores das medidas provisórias que estão para chegar aqui, o processo de ampliação desse prazo, que em aqui chegando, obviamente, nós o manteremos. Com a pauta destrancada, os senadores aprovaram alguns projetos de lei da Câmara em primeiro turno. Entre eles, o que muda as regras de julgamento no caso das organizações criminosas. Outro projeto aprovado e que vai à sanção presidencial, reestrutura o INSS. Além de criar 500 cargos efetivos de perito médico previdenciário, a proposta também cria cargos em comissão e funções gratificadas. Toda a sociedade cobra ampliação da quantidade de peritos médicos para melhorar o serviço da previdência social. O Conselho...